Nazaré! Nazaré importada! Nazaré importada! Ah lá, de churrasco, com chope! Nazaré! Ó, Nazaré, o que eu tenho a dizer da Nazaré é o seguinte, foi a primeira vez que eu sentei realmente pra conversar com ela, foi hoje. E eu passei a admirá-la, eu achei ela assim, uma pessoa com uma cabeça boa, dinâmica, alegre. Ela é alegre, apesar de ter a fisionomia séria, mas ela é muito alegre. Ela tá atracada aí, olha só, ela tá atracada aqui em dois churrascos e com o chupinho dela. Ela tava em dúvida se ela comia o churrasco com faroca ou sem faroca. Aí ela falou, na dúvida eu vou levar os dois, não foi Nazaré? Ela pode falar. Eu gosto de vocês, muito obrigado, meu Deus.